Desenhando com coisas que não são de desenho E hoje eu vou desenhar com um garfo É o nosso querido garfo que a gente usa pra comer Mas hoje vai ser um pincel Isso aí Nesse desenho eu usei guache E aí eu me toquei que o meu godê tá um pouquinho assim Sujinho Aí eu fui colocando as cores ali no meu godê Pra poder chuchar o garfo E como vocês podem ver Era meio difícil de pintar Eu tive que fazer várias e várias camadas Foi um trabalho que exigiu bastante paciência Aí sou eu misturando marrom Pra poder fazer o miolinho ali do girassol Que também tava meio complicadinho Mas aí foi dando certo Daí eu misturei os queridismos azul e amarelo Pra poder fazer o verde do cabinho Que aí eu literalmente usei o cabo do garfo E aí tava dando meio errado, né Era meio óbvio que ia dar errado Daí eu usei a parte rechumchuda ali Coloquei água, parecia uma aquarela Gostei bastante dessa parte No final ficou parecendo que foi uma criança que fez Mas é, foi o que deu pra fazer E espero que vocês tenham gostado